Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentado do canal E hoje eu vou dar pra mais um Vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez como vocês estão vendo Eu trouxe trazendo o vídeo aqui Pra mostrar o bug Que está acontecendo aí no Black Ops 2 Pelo menos aqui no Playstation 3 Beleza? Teve a necessidade de eu fazer esse vídeo O último vídeo que eu fiz Lá do Em Busca dos Dogs Não tava bugado, mas eu falei no vídeo Que tava bem complicado de gravar E teve algumas pessoas que comentaram lá Que eu tava falando aquilo só pra ganhar like E não cara, todas as salas Que eu tava entrando ontem pra gravar Tava desse jeito E assim fica impossível Como eu falei É só no Playstation 3 Pelo menos eu acho Eu vi que Alguns comentários lá que estão Que tem Xbox Vocês falaram que não tava Se você tem Xbox Comente aí embaixo Se você tá tendo esse mesmo problema Tá todo mundo falando que é um bug Mas na minha opinião galera Eu também quero passar isso aqui Que não é um bug Eu acho que é um hacker Por que? Por que que eu cheguei a essa conclusão? Se você é um pouco mais antigo no canal Você deve se lembrar que eu postei um vídeo De uma sala hackeada que eu tinha entrado Que a gente tava correndo rápido E daí cheguei a essa conclusão De que tá acontecendo a mesma coisa Só que em vez de a gente tá correndo rápido Os caras tão fazendo algum jeito De as salas ficarem assim Aí tu pode pensar assim Ah então todas as salas tem um hacker Não Teve uma vez aí que O meu amigo ele tava jogando E ele acabou caindo numa sala De um desses hackers E acabou que o hacker acabou infectando ele Então eu acho que é isso que tá acontecendo Tem alguém Alguns caras né Usando esse tipo de hacker E eles tão infectando os players E acabam infectando todo mundo E por isso que quase todas as salas Estão bugadas Pelo menos eu acho que é o que tá acontecendo Cara Não tem por que ser um bug do jogo Já que tem salas que não estão assim Eu falei no vídeo de ontem Que eu fiquei procurando aí Umas 10, 15, 20 salas aí Até encontrar aquela sala Pra achar E realmente é verdade galera Eu procurei bastante sala Inclusive essa aí É uma das gameplay Que eu tava tentando gravar Vocês podem até ver Que eu tava usando o streak ali do Carpeg Tava usando a mesma arma e tal Só que infelizmente não deu né Porque tava bugado a sala Mas Então era isso galera O vídeo bem curtinho mesmo Só pra mostrar pra vocês O bug que tá acontecendo aí Vocês tão vendo Que tá andando lento E desse jeito Não dá pra jogar Vocês viram no começo do vídeo ali Que não era a minha tela Tá galera Porque eu entrei nessa partida Em andamento Então acabei pegando ela Lá nos 14, 15 kills Eu não me lembro A hora que eu entrei Tava na tela de algum player Que tava nessa sala Beleza Então era isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar já sabe Deixa aquele like Eu favorito pra ajudar A indicação do vídeo E do canal E me deixe um comentário Se vocês acharam desse vídeo E se vocês estão passando Por esse bug Tanto no Playstation 3 Quanto no Playstation 4 Se vocês também Que seja bug ou hacker Comentem aí Se vocês também estão Com esse problema Beleza E galera Vou tentar trazer vídeo De Black Ops 2 Vocês estão vendo Que tá complicado Realmente tá difícil De achar sala sem bug Mas se eu conseguir Terá mais vídeo De Black Ops 2 Essa semana Ainda no canal Beleza Esse aqui provavelmente Tá sendo o primeiro vídeo Do dia Talvez esteja mais um vídeo Hoje de tarde De dica de classe Lá do Black Ops 3 Beleza Então fiquem ligados No canal E eu vou me despedindo Por aqui gurizada Falou Até mais E Fui